Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer as scrunchs meinha de seda e assim costura. Bem prático de fazer, espero que vocês gostem. E se você não for inscrito no meu canal, já corre aqui pra se inscrever. Clica no botão de inscrever-se aqui de baixo, é totalmente gratuito. E siga lá também o nosso Instagram. E bora lá o passo a passo de hoje! Então, pessoal, pra montar essa scrunch aqui com a meinha de seda, você vai precisar de uma meia de seda inteira, tá? Ó, você vai cortar aquelas lateraisinhas que ela vem aqui, sobrando. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Tá aqui a nossa meia de seda, e aí você vai dobrar ela aqui ao meio, ó. Vai fazer isso em todo o comprimento dela aqui, tá? Vai dobrar bem certinho. E a gente vai utilizar também aqui uma xuxinha, mas você pode utilizar elástico também, tá? Vou pegar uma xuxinha aqui bem no tom da meia. E é isso, eu vou consertar aqui, ó, vou dobrando, deixando bem certinho aqui, porque eu vou selar com o ferrinho de solda. Mas, se você tiver máquina de costura, você pode estar usando a máquina de costura pra costurar aqui a bordinha. Ou você também pode costurar a mão, tá? Ó, arrumei aqui a minha meia de seda, tá? Ó, deixei bem certinho aqui. Agora, eu vou pegar aqui a régua de alumínio. Pá, saiu do lugar aqui. E aí, eu vou posicionar ela aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que tá aberta, tá? É a parte que a gente vai selar pra poder fechar a meia. Então, eu coloco aqui, ó, bem certinho na bordinha. E vou ajeitando aqui. Aí, eu venho com o meu ferro de solda bem quente. Pressiona aqui, ó, a régua sobre a meia. Pra na hora que você passar aqui o ferrinho, selar bem, tá? E aí, você fazer esse processo aqui até chegar lá no final, tá bom? Caso você não queira, igual eu falei, você pode estar costurando a mão. Ou você pode estar costurando a máquina, né, de costura, caso você tenha, tá bom? Então, ó, selei aqui com o ferrinho de solda, tá? Em toda a extensão aqui da meia. Agora, a gente vai desvirar ela pra colocar essa parte aqui, ó, pra dentro, tá? Pra ficar um acabamento bem legal, tá bom? Então, é só vindo aqui, ó. E aí, eu vou fazer, a gente vai desvirar, tá? Vou fazer esse processo aqui e volto. E outra dica, ó, é que você, igual eu falei, tem que pressionar bem a régua sobre o tecido. Porque se você não pressionar, ela não fica seladinha assim, tá? Então, você tiver passando ali o ferrinho de solda, aperta bem a régua sobre a meia... Pra poder fazer a selagem, tá? Se você tiver com a mão folgada ali, ele não vai selar como selou aqui, ó. Tá vendo? Tá bem seladinho, tá bom? Ó, depois que a gente desvirar, ó, vai ficar assim, tá? Agora, a gente vai pegar a nossa xuxinha. Ou você vai pegar o elástico que você for utilizar. E aí, eu vou cortar a minha xuxinha aqui. Vou dar aqui uma seladinha dos dois lados, tá? Aí, aqui agora, eu vou pegar aqui um grampinho de cabelo. Vou abrir ele aqui um pouquinho e encaixar aqui, ó, na xuxinha, tá? Encaixei. Eu vou jogar essa peça aqui pra baixo. Só que antes de jogar aqui, ó, eu vou passar aqui um durex. Caso você tenha aquele passador, né? É, quem trabalha com costura já tem aqui passador. Eu tenho que comprar um pra mim, gente. Então, eu vou colocar aqui um durex, ó. Porque aí, eu vou fazer isso, ó. Eu quero passar essa ponta aqui, fica mais fácil. Porque não vai enganchar na hora que você estiver passando, ó. Na meinha, tá? A gente vem aqui, ó. Cuidado pra você passar certo, tá? Como a meinha aqui, ela tá dobrada, ó. Você tem que, tá vendo? Fica as duas mandinhas pra cá, tá? Passa no meio certinho. Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó. De passar a xuxinha e volto, tá? Olha, o grampinho já saiu do outro lado. E aqui, eu sempre vou segurando a xuxinha pra não entrar junto, tá? Então, é só a gente vir aqui agora, ó. Puxar aqui a xuxinha. E agora, a gente vai costurar aqui, tá? Vou tirar aqui o durex. Só botar aqui. Pra gente tirar o grampinho. E aí, a gente vai dar uns pontinhos aqui pra unir essa xuxinha, tá? Você pode vir aqui, ó. Faz a união delas. E aí, dá uns pontinhos aqui, tá bom? Então, aqui, ó. Na xuxinha, você vai dar os pontinhos. Até você ver, ó. Que ficou realmente firme, tá? Agora, a gente vai ajeitar essa emenda aqui, ó. A gente vai acertar ela aqui, bem bonitinha. Pra gente poder unir, tá? Então, vou arrumar desse lado. E vou arrumar esse outro lado aqui. E aí, eu vou jogar uma por dentro da outra, ó. Tá vendo? Vou colocar essa por dentro dessa. Passando aqui um pouquinho, ó. Ó, coloquei uma partezinha aqui pra dentro, tá vendo? Você vai ajeitando pra não ficar tão amassado. Né? Vai puxando aqui, ó. Pra ficar aqui mais... Onde que você vai fazer a emenda? Mais retinho, tá? E aí, essa parte aqui, eu vou dar uma dobrinha aqui pra dentro. Pra gente poder passar a cola, tá vendo? Dobrei aqui. Agora, eu venho e passo a colinha quente aqui, tá? Aí, na hora que você passar a colinha, basta com bastante cuidado pra não ter erro. Se tiver erro, já era, né? Porque a colinha quente aqui pra tirar fica praticamente impossível, tá? Então, vou fazer aqui nos bastidores, tá? É só dobrar aqui, passando a colinha em toda a volta aqui, tá bom? Tá, ó. Depois aqui, coladinho, ó. Depois só a gente vir aqui e arrumando a xuxinha, dando aquela ajeitadinha aqui, tá? Dando aquela ajeitada. Pra ficar uma escanche bem bonita pra você tirar aquela foto, tá bom? E caso você queira, você pode colocar aqui nessa emenda um lacinho também, se você preferir, tá? Dá pra colocar também. Tanto um lacinho com meia, ou um lacinho com fita. Tchau. Tchau.